Toma Toma Eu acho que vocês não vão fazer nada comigo, não Tá achando que eu ia deixar vocês me doparem, hein? Um dólar, doce, haha, o cara tinha um doce Fiquei com a fama de malvado Um dólar, anel, colar, bracelete, ó, gostei Largar pistola pro revólver de vaqueiro usado, não Agora vamos ver o que que tem aqui, vamos lootear esse aqui geral Opa, tinha alguma coisa aqui, hein? Era impressão minha? Tá, eu não vou sentar pra terminar essa refeição com comida de carne humana, nem a pau Tá, não vou fechar, não Vou deixar tudo aberto mesmo Só tem um quarto aqui, ó Tem gavetas Lavatório Tônico miraculoso eu já tenho Aqui em cima eu não consigo vasculhar Tem uma banheira Aqui a porta de saída Aí tem um quarto que só entra por fora Primeiro eu vou vasculhar a casa, depois Esse quarto feio pra caramba Depois eu vou lá no outro dormitório Aqui não tem nada Biotônico eu já tenho Aqui E pra cá Aqui eu não vi, hein? Vamos ver tudo Tá, só uma gaveta Outra gaveta Aqui também não tem nada, só uma tesoura velha Armário Pô, esses caras só tem livro Se fosse jogo de RPG eu tava feito, né? Aqui nada Aqui tem mais uma gaveta Aqui também tem livro Isso aqui eu já vi? Ah, biscoito O que eu quero saber é da grana O que eu já tava enlatado eu já tenho Miúdos, doces Ah, não preciso comer nada não Acabei comendo Tá, vamos ver pra cá Mais um armário Nada Cadê a grana especial velho? Bom, aqui eu já vi, agora falta lá em cima Vamos ver se agora dá pra vasculhar Que isso aqui Nada Normalmente eles deixam grana na lareira, né? Abri o armário Toda vez que você abrir isso aí você vai ficar enojada Não tem nada pra pegar aí não? Tem não E agora? Vamos ver se tem alguma coisa no baú Se não tiver, a gente passa pro próximo Não tem nada Masculhar a gaveta da cômoda Nada Masculhar Ah, eu já tenho muito desse item, tá? Vamos lá Mais uma Mais um item que eu não posso pegar que eu já tenho muito Tá Nada Basicamente nada, né? O Kentucky Bourbon Isso aí eu vendo Eu não uso não porque faz mal pra Pra visão dele, eu acho Ou pra saúde, né? Melhor a visão, mas pior a saúde É um negócio assim Examinar foto É uma família meio esquisita Os olhos da mãe e do pai estão Cortados, né? Ahá! Abender Family Natal de 1878 Família Abender Irá Voltar Eu quero saber da grana desses caras Onde é que eles guardam? Na biotônica eu não posso pegar que eu já tenho Masculhar a gaveta Nada A penteadeira dela Masculhar a gaveta Era uma cômoda, né? Tem outra cômoda Outra gaveta Caramba! O lugar que mais tem cômoda é gaveta E que não tem nada Que eu já vi Que coisa esquisita isso aqui, né? É Pra cá não tem mais nada Agora vamos descer E ver aquele último cômodo que eu não vi ainda Ó, esse aqui foi o que eu entrei, não foi? Foi! Então eu tenho que ir no outro Que a entrada é pelo lado de fora Da casa Que estranho Que estranho Tipo, é um quarto que não tem como entrar Ah, tem aqui, ó Ah, eles faziam bebida clandestina Não esqueciam tanto bourbon Opa! Tem um cacifo Olha a grana, grana, grana Xícara de moedas 23 conto Mais 20 conto Mais 20 conto E é isso Vamos E fechar a cacifo o quê? É, galera Rendeu bem, hein? Essa casa aqui O que eu sei é que é o seguinte Se você se deixa embebedar Eles pegam toda a sua grana E te desovam no lugar que tem vários corpos Onde eles tinham desovado os outros corpos Então, mais uma vez eu vou mostrar aqui, né? O mapa, pra vocês saberem onde é que é a casa Pig Farm Fica pra cima de Lagras Ó Blue Waster Blue Water Aliás Pra cá do B Ou então em cima do O, né? De Lemoine É isso aí Indo mas como, tchau Música Obrigado.